Aleluia, Senhor! Aleluia, Deus, poderoso, Deus de poder e glória, aleluia! Aleluia, Deus de poder e glória, aleluia! Nossa, que caixa linda! Acho que se eu só encostar, né, já que ninguém tá vendo, só um pouco não tem problema. Aleluia, Senhor! Aleluia, Senhor! Aleluia, Senhor! Aleluia, Senhor! E aí, Senhor! Se eu não vim esse vestido, ninguém vai me ver É bem assim, meu Deus Se eu não vim esse vestido, ninguém vai me ver É bem assim, meu Deus Nossa, nunca vi uma caixa assim O que será que tem aí? Vou só dar uma olhadinha Eu vou só dar uma olhadinha Eu vou só dar uma olhadinha Eu vou só dar uma olhadinha A paz do Senhor, irmã Giovana, eu não posso ir hoje, eu vou sair Ah, o que eu preciso mesmo é assistir, não ir para a igreja Eu vou só dar uma olhadinha A paz do Senhor, irmã Giovana, eu não posso ir hoje, eu vou dar uma olhadinha Eu vou te dar uma olhadinha Assim que seu bem estar em Cristo, logo a Criação de Ele As coisas dele já passaram, eu sou o que você fez Amém Oh, Glória Oh, Glória Oh, Glória Oh, Glória Aleluia Glória 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 Alô? O que? Oração? Não, hoje não vai não, não, estou muito ocupada Você é louco? Eu vou é deitar Eu vou te dar uma olhadinha Eu vou te dar um relax Amém. 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 Se a minha mãe não comprar açaí ou a minha guarda nevo ou a açaí dela, eu poderia Você tem carne? Eita A senhora, a senhora, a senhora, a senhora. A senhora, a senhora, a senhora. A senhora, a senhora, a senhora. 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 Vamos deixar o velho homem para trás, já que agora estamos em Cristo.